Olá pessoal, tudo bem com vocês? E hoje eu vou mostrar a vocês como montar um bolão de aniversário grandão, tá bom? Lembrando que eu vou deixar tudo na descrição do vídeo. E na minha forma eu já forrei com plastiquinho, tá bom? Vou botar o meu primeiro disco de massa, que é a parte que fica debaixo do bolo, que é a parte que é retinha, tá bom? E vou amedecer com minha caldinha, leite condensado com água. Você coloca dois dedinhos de leite condensado, completa com água e dilui muito bem. E para o meu primeiro recheio, eu vou utilizar um creme de coco econômico, que é muito gostoso, gente, e que rende muito. Tem que ser um recheio bem firme, tá bom, gente? Para poder ficar um bolo bem estruturado. Um bolo que pode receber um glace mármore, uma pasta americana, um chantilly, tá bom? Lembrando, gente, esse creme eu tenho aqui no meu canal, tá bom? Então, quando você terminar de assistir o vídeo, você clica no título desse vídeo, que vai abrir a descrição do vídeo. E na descrição do vídeo vai ter o link da massa desse meu bolo, o link desse recheio de creme de coco, tá certo? Vou deixar também o link do meu danete caseiro, do meu creme gourmet de chocolate, tá bom? Que ele também é delicioso, é muito bom. E rende muito, tá bom, gente? E para você rechear um bolo grande, assim, é até mais econômico para você. Porque se você for fazer só brigadeiro ou outro tipo de recheio, ele acaba gastando mais. E esses que eu fiz, não, eles rendem bastante. Então, eu vou colocar meu segundo disco de massa. Vou umedecer também, de novo, muito bem. Com a minha caldinha, tá bom, gente? Eu não coloquei tudo no vídeo só, gente, porque senão ia ficar muito longo. Então, assim, eu preferi fazer por partes. E vou botar agora o meu danete caseiro. Olha só que creme de chocolate, gente. Incrível, maravilhoso, brilhoso, bem firminho, tá? Ele não escorre, nenhum desses dois cremes escorrem, tá bom? Então, é super seguro você utilizar eles para poder rechear o seu bolo, que vai dar super certo. E eu vou colocar esse meu creme de chocolate, o meu danete, tá bom? Vou espalhar ele muito bem. Vou colocar minha última camada de massa. E vou vender esse bolo com plástico e com papel filme, tá certo, gente? Ele, para você fazer prensagem, você faz uma prensagem nele por, no mínimo, seis a oito horas. Ou de um dia para o outro, se você for utilizar logo, tá certo? Porém, se você quiser congelar esse bolo assim, você pode congelar por até três meses, tá, gente? Então, dá para fazer com antecedência. Se você tiver espaço no seu congelador, você enrola ele todinho no plástico filme, tá bom? Para não ter contato com umidade, não pega cheiro de geladeira, nada disso. E quando você tirar seu bolo, vai estar fresquinho, novinho, sem problema nenhum, tá bom? Então, essa dica que eu também deixo para vocês. E vou agora fechar o meu bolinho, vou passar um plástico filme nele todo. Deixar ele muito bem vedado, tá bom? Mas, se você for utilizar de um dia para o outro, você não precisa vedar com plástico filme, tá bom, gente? É só você colocar um plastiquinho, deixar ele fechadinho para não ressecar, tá bom? E prensar o seu bolinho de um dia para o outro, para poder você rechear e utilizar como você quiser. Então, gente, é bem prático, assim, não é difícil, tá? Essa massa desse meu bolo é uma massa econômica, tipo um pão de lô. Vai estar, gente, na descrição do vídeo, tá bom? Para poder vocês conferirem lá. E eu fiz de um jeitinho, com muito carinho, que ela ficasse bem estruturada, tá bom? Então, vocês podem seguir tudo que eu estou fazendo, a risca, que vai dar certo. E vou levar para o meu congelador. E vou mostrar agora a vocês como ficou. E olha só, gente, tá pronto o meu bolinho, já tá pronto para receber a cobertura, gente. E olha só como ele ficou bem estruturadão, bem bonitão. Então, é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha ajudado a vocês. E se vocês gostaram, curta esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, que vocês vão ficar por dentro de todos os vídeos que eu postar e vão receber em primeiras mãos, tá bom, gente? Beijo no coração. Espero que eu tenha ajudado. Obrigada por ter assistido até aqui. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.